Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Um aspirador sem fios. Bom, mais uma caixa grande aqui para o canal, hoje para fazer unboxing e trazer as minhas primeiras impressões. Bom, eu vou fazer então, como vos disse, o unboxing, de seguida vou aspirar um pouco e então trago-vos aqui algumas ideias deste aspirador. Ele está disponível então aqui na descrição, no site da Banggood, já sabem, eu deixo também aqui a descrição como é que vocês podem efetuar a compra sem taxas e o envio anda mais ou menos ali entre os 10 a 15 dias para entrega na Europa. Bom, meus amigos, este aspirador é o BWAR182, um aspirador sem fios com aqui alguns acessórios, já vamos ver isso mais à frente e entretanto um conselho, já sabem, se comprarem este aspirador, não se esqueçam de comprar uma bateria extra que pode fazer a diferença na utilização do mesmo e de vocês depois não ficarem instalados em qualquer lado, não tiveram, não tinham autonomia, por exemplo, imaginem que vocês levam para o carro para aspirar o carro e depois não têm bateria, conselho, uma bateriazinha extra para o mesmo. Entretanto, vão existir depois outras opções, como por exemplo o da Xiaomi, mas este é a primeira ideia de aspirador sem fios que eu vou testar ou que testei até hoje. Ora, vamos então abrir aqui a caixa, não vamos fazer perder mais tempo, vamos cortar aqui os plásticos. Ora, estou bastante curioso para testar um aspirador sem fios, ver a qualidade disto, se realmente isto é a alternativa. Eu como aspirador tenho o da, aquele muito conhecido, o da Rainbow, mas queria testar um destas marcas chinesas, chamadas marcas chinesas, o da Rainbow é americano. Também já agora digam-me qual é o aspirador que vocês têm, qual é a marca, o que é que aconselham de aspiradores. Ora, vamos então virar isto aqui, Ora, como estão a ver, BWAR182, Ora, vem uma caixa dentro da outra da caixa, isto parece um unboxing duplo, mas não é. Ora, vamos então cortar aqui os plásticos. Ora, este aspirador com cupão tem andado mais ou menos a 70, 80 euros. Já sabem, se vocês quiserem saber mais informações, já sabem o link está aqui na descrição. Não se esqueçam também de subscrever o canal, que ajuda bastante a trazer mais produto para o mesmo. E para eu trazer mais unboxings como este. Bom, manual de instruções. Primeira constatação. Temos aqui em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e japonês. Pelo menos temos em espanhol, acho que toda a gente vai entender. E em inglês também. Depois, o que é que temos aqui? Ora, primeiro acessório. Ah, aquele acessório fino. Olha, isto é bom, por exemplo, entre os bancos dos carros. Por exemplo, este vai dar imenso jeito. Depois, temos aqui um acessório que é para vocês pendurarem na parede. Para não deixar o aspirador no chão. Aqui o transformador, para poder carregar a bateria. Falar em bateria, cá está ela. E a primeira coisa que eu reparo é bastante pesada. Parece aquelas baterias antigas de telemóveis. 2.200 mAh, pronto. E é pesadinha. Digo já que é pesada a bateria. Depois, aqui o tubo do aspirador. Aquele tubo mais comprido. Ora, pôr isto aqui de lado. Hoje vai a mesa cheia outra vez. Ora, mais uma Chorovit. Mais outra. Ora, a primeira coisa. Mais um acessório. Aqui é aquele para aspirar uma carpeta ou um sofá. Aqui temos mais um acessório. E este acessório é aquele do chão. Para aspirar as carpetas. Bonito. Parece ser restante. Gostei. Depois, temos aqui mais acessórios aqui dentro. Hoje é um unboxing a sério. Isto é para segurar os tubos. Aqui mais este acessório. E por fim, ainda temos aqui mais um acessóriozinho de canino. É de limpeza. Ok? Para limpar aí o depósito. Salvo erro. Já vamos ver isso mais à frente. E por fim, parece-me que já terminou. Então, temos aqui mais nada dentro da caixa. O que é que temos aqui? Ora, temos então o aspirador. A parte principal do motor de aspiração. Vamos tirar aqui dos plásticos. Cá está ele. Boa qualidade, sem dúvida. Blitzwolf. Uma marca que eu acho que vem a conquistar. Vem a conquistar aos poucos, não é? Talvez aquele smartwatch é que não me surpreendeu muito. Um smartwatch que eu tive. E não gostei muito. Mas o resto dos outros produtos parecem ser muito razoáveis a nível de qualidade de preço. E vem a competir com a Xiaomi, sem dúvida. Bom, vamos colocar aqui já os acessórios. Isto tudo. Vamos fazer aquele primeiro teste, não é? Ora, isto deve ser assim. Nem vale a pena estar aqui com grandes dúvidas. Uma coisa muito simples. Aqui a bateriazinha aqui com os níveis todos aqui de lado, para vocês saberem a autonomia. Depois, aqui este tubo para a frente. Isto é para pendurar na parede. Vamos colocar aqui o tubo comprido. Já vamos fazer uma aspiraçãozinha para ver como é que isto se comporta. Ora, isto é assim. Acho que não tem assim grande dificuldade. Acho que não é preciso tirar nenhum curso para saber como é que isto parece quase uma metralhadora. Sério. É porra. E por fim, não temos aqui mais nada. Será só isto. Vou encaixar aqui ou o pequenino. Ou este pequeno. Temos aqui este tesório mais pequeno. E é claro, é aquele fininho. O fininho acho que dá muito mais jeito aquele tubo mais fino. Ora, este será, por exemplo, para o sofá. Para o vosso sofá, para aspirar o sofá. Ok, isto também é. Roda aqui. E pronto. E isto será para limpar o depósito. Depois, para falar em depósito, eu vou aqui. Isto é para prender. Isto para sair. Deve sair. Deve puxar e sair. Também estou curioso como é que isto sai. Deixa eu lá ver. Ah, ok. Carregam aqui na patilha. E para isto sair, está muito bom. Sem dúvida este sistema. Eu vou querer saber como é que isto sai. É aqui. Ok. Vocês puxam isto para baixo. E automaticamente o depósito vai sair. Cá está. E falem de depósito. Depois vocês têm aqui um filtro. Não é? Vocês já sabem que vão ter que fazer a limpeza aqui dos filtros e estas coisas todas. Se houver acessórios eu deixo aí também na descrição. Mas isto basicamente funciona desta forma. Depois o encaixe. É assim. Já está. Não é muito difícil. Estão a ver? Já sei que eu nem precisei de ler as instruções. E já vi como é que isto funciona. Primeira sensação que isto não é muito leve. E eu também posso tirar aqui a dúvida do peso. Ora, vou já dizer com a bateria colocada. E sem o tubo. Sem sequer o tubo. Vamos tirar aqui a dúvida do peso deste aspirador. Ora, temos aqui, pelo que eu vejo, quase quilo e meio. Um quilo e quatrocentos e trinta e oito. Não é assim propriamente leve. Mas o tubo andará quase nos dois quilos. E se tiverem depois então este acessório aqui. Ainda vai ultrapassar. Ainda vai chegar aos dois quilos. Eu acredito que este também peço para ir um quilo. Não vai ser assim muito leve. Mas vamos ver. Eu quero que isto funcione bem. Bom, vamos então ligar isto. E ver se isto funciona. Vamos aqui só fazer um pequeno teste. Depois entretanto eu vou fazer ali uma aspiraçãozinha aqui na sala. E trazer-vos a minha opinião se isto aspira como deve ser. Ora, vou colocar um mais pequeninho. Eu não sei se dá para colocar aqui. Não, acho que isto não. Acho que isto não funciona assim. Também estou curioso. Depois entretanto trago-vos a minha opinião. Como é que aquilo encaixa ali na ponta. Bom, cá está. Ora, já temos aqui a indicação da bateria. A bateria que está a cerca de 70%, mais ou menos. Ora, para aumentar a velocidade. Isto deve ter aqui um acesso. Ora, ok. Aqui deita ar aqui em cima, na parte de cima. Assim, liga-desliga. Isto depois vai ter aqui um modo de a gente aumentar a velocidade. Salve-erro para nós aumentarmos a potência. Ora, isto é o liga-desliga. E isto deve ser aqui. Ah, já percebi. Ok, aqui liga. E depois na parte de traseira tem aqui para vocês aumentar a potência. Tem aqui um simbolozinho. Vamos já ver o que é que isto aspira. Estou curioso para ver o que é que isto aspira. Qual é o poder de sucção deste aspirador. Pronto. E é simples. Não tem muito mais para aprender. Mais, menos. Eu sei que te fizesse mais ruído. Aqui é menos, mais. Só tem duas posições. E o desligar. Bom, vamos então aspirar e ver como é que isto se comporta. Já vos dou a minha opinião sobre o mesmo. Aqui numa pequena análise. Bom, e cá estou eu então a testar o aspirador da Blitzwolf. Como vocês veem. Agora vamos aqui. Aspirar um pouco. Por já, como vocês veem aqui no depósito. Já tem bastante lixo. Estou a ficar surpreendido com a qualidade disto. Isto aspira mesmo. Não é daqueles que é fins que aspira. Isto aspira mesmo. E é bonito até de nível de design. Gostei. E parecia mais difícil de utilizar. Mas não. Acho que vale a pena. É leve. É prático. Depois é aquela vantagem de vocês poderem levar para o carro. Fantástico. Sem dúvida. Muito bom. Vamos ver aqui. Isto depois dobra. Tem ali uma pequena borracha ali. Que faz o carro rodar. Mas não. Está aprovadíssimo. Agora claro. Vamos ver aqui depois que o uso. Mas esta primeira impressão é bastante boa. Aqui do aspirador. Prático. Naquela situação dos fios. Já terminou. Com o tempo vai ser tudo assim com baterias e sem fios. Fantástico. Sem dúvida. Bom meus amigos. E vamos então à conclusão sobre esta minha análise. Reparem. Está assim. Só respirei a sala e um pouco do alto de entrada. Já está o depósito assim cheio. Acho que aspira como deve ser. É leve. Pensei que fosse um pouco mais pesado. Aqui a minha dúvida será a autonomia. Mas isso será uma questão de eu carregar. E depois trazer-vos então a minha opinião. Eu posso deixar depois aqui nos comentários. Depois. Como eu tinha dito. Para colocar aqui estas ponteiras. Vocês seguram. Fazem um pouco mais de pressão. E ela encaixa. Depois para sair é só clicar no botão. E puxar. E automaticamente sai. E claro. Depois colocam então. Este que tem aqui a escova. Para. Por exemplo. Para as carpetes. Para utilizar nas carpetes. E aspirou como deve ser. Estão a ver o depósito. Como é que ele está. Isto depois é fácil. É só segurar. Puxar. E já está. Estão a ver. É só. Olha. Estão a ver isto aqui a funcionar. Ele aspira sem dúvida. Como deve ser. E o barulho também não é muito. Claro. Se vocês depois clicarem aqui. Com mais potência. Vou notar que faz um pouco mais de barulho. Mas não é nada que não se consiga utilizar. Depois. Para fazer o carregamento. Isto é muito simples. Tem aqui este orifício de lado. E depois vão colocar o carregador. Que é este. Vou colocar o carregador aqui de lado. Para fazer o carregamento. Também não sei o tempo de carregamento. Uma bateria de 2200 mAh. Acredito que demore pelo menos. Uma ou duas horas a carregar. Mas pronto. Aquela história. Deixar a carregar durante o dia. Aquela durante a noite. Não aconselho muito. Durante o dia. Vocês deixam isto a carregar. Apesar de ser uma marca segura. Eu utilizo até num carregador. Tenho da Blitzwolf. É uma marca que eu aconselho. Mas estas coisas. Nunca se sabe. Depois pronto. Este é o botão para retirar o depósito. Depois para fazer a limpeza. Aqui este botão. Aqui será o depósito. Aqui o botão para. Vocês retirarem a bateria. Mas não vale a pena estar a retirar a bateria. Vocês vão deixar ela aqui carregada. Mas aconselho sem dúvida. A compra de outra bateria extra. Vocês imaginam. Vão aspirar para o carro. E terminar a bateria. A bateria que tem aqui os simbolozinhos. Aqui com a indicação da potência. Da autonomia que ainda tem. Aconselho sem dúvida. Essa bateria extra. Depois. Bem. Imaginem o que vocês querem. Ora isto. Clica-se aqui. Puxa-se. Já está. Querem aquela ponteira mais fina. Isto é muito simples. Vocês vão buscar então. A ponteira mais fina. E querem aspirar só aqui. Por exemplo. Estão no carro. Para fazer a respiração do carro. Fazem assim. E já está. Vou aí ver se ele puxa aqui o plástico. Estão a ver isto? A potência. Sem dúvida. Muito bom. Boa sucção. Estou bem. Muito bom. Bom. Meis amigos. Aqui ficou então. O unboxing deste aspirador da Blitzwolf. Já sabem. Os links estão na descrição. Bom aspirador. Um aspirador sem fios. Termina essa situação dos fios. Dependendo o fio só para fazer o carregamento da bateria. Em alternativa. Deixo também um aspirador da Xiaomi. Que será uma alternativa a este. Se vocês gostarem mais. Quero a vossa opinião. Deixem-me aqui a opinião. Num dos comentários. Será uma opção de vocês comprarem este aspirador sem fios. Ou qual é aquele que me aconselham. Bom meus amigos. Já sabem que também não se esqueçam de subscrever o meu canal. Fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos. E continuem ver os meus vídeos. Deixem-me aqui. Deixem-me aqui.